Tavira é um lugar de memória. Foi aqui que dei o meu primeiro beijo. O passeio da colátra ao farol, o mergulho isolado no areal, o sossego fora da época. De Tavira ao Olhão, temos uma ria cheia de recantos, um labirinto de ilhas, de mar e de cheiros. E depois, temos o melhor mercado de peixe, com as melhores pessoas que o algarve pode oferecer. E aí, vai-lhe levar um saco para a conversa e outro para encher de iguarias. É preciso arranjar tempo para acompanhar a vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri